Oi, Tata. Você já teve parente internada em hospital? Ah, já tive, eu mesma fiquei internada já. Já, né? Já várias vezes. De vez em quando, se o médico permite, o paciente pode até dar uma saidinha, uma caminhadinha, tomar um copo d'água. Uma rotinha pelo corredor do hospital, tomar um ar, né? Então, esse homem, ele tava com um probleminha de saúde, um negocinho quase besta, assim, um negocinho de nada. E aí ele resolveu fumar um cigarrinho. O detalhe que chama atenção é que tava fazendo menos 10 graus, você vai ver a roupa que ele tava vestindo, pra se proteger, e ele tava com um negocinho nas costinhas dele. Uma coisinha boba de nada. Olha lá! Olha lá! Olha isso! O cara com uma faca cravada nas costas, filho. De shortinho. O cara saiu pra fumar um cigarro, gente. Só pra dar uma apaiada lá fora, já volta. Olha lá! Olha isso, cara! Parece o cara renascer do inferno 3. Meu Deus do céu! O cara com uma facada nas costas. O caso aconteceu na Rússia. Olha lá! O cara com a facada nas costas, ó, caminhando meio rengo. Vai fumar um cigarro pra poder pensar melhor na vida. Lembrando que tá menos 10 graus, né? Menos 10 graus! Rapaz, vou te falar que se a faca não matar o cidadão, o cigarro vai fazer isso. Porque o frio, o frio ele não tá com frio não. O frio ele não vai morrer de frio. Porque com aquela sunguinha ali, né? Parece que vai aqui no balneário. Já volta. Vou te falar, viu? Olha, pessoal!